Chef Ruda Freestyle Rosário E Farbis Amai Dizervani Paz É larma divina Mas é grossa É larma divina Mas é grossa E a palha na esquina Com capuca Mas que como quem é a chupa Tu há também é grossa É grossa Tu há também é grossa Leva aí com capuca Tu há também é grossa É grossa Tu há também é grossa Leva aí com capuca Dami dó, bravada Essa menina me andra Ela gosta de mentira Essa menina malandra Ela fala que é fina Afinal é mala graça Dizem que não bebe capuca É cacucar de gris best Também vir ela chupa Toma rock com essa canuca Quando ela bebe soluca Tipo que DJ mistura A jovem me andra A jovem me andra não escuta No bairro se fala um seu nome Ela diz que é fina É só bebe sim rock Mas é tudo truque Tu há também é grossa Ela é grossa E se que bebe vodca Afinal é cuca É cano calê Tigre é la chupa Beste e camo Quem me so dá um chute Armada é fina Mas a gaja é grossa Ela manda tanta boca Mas é chacho Essa fêmea chupa Mais que macho Ei! É tudo chacho Fuma do capucho Ela bebe e fuma Até ficar boiada Até no chão Ela fica deitada As amigas dela Seguem os seus passos Dois homens Ela parte os braços É larma é fina Mas é grossa Ela é larma é fina Mas é grossa Lei a baie na es inconça Com capuca Pois que é camo Bierre é a chupa Ouada me é grossa É grossa Ouada me é grossa O lei a baie com capuca Ouada me é grossa É grossa Ouada me é grossa Tu además es grosso E grosso Tu además es grosso Tu además es grosso E grosso Tu además es grosso Ydoors Obrigado por assistir